Oi Deza, parabéns maravilhosa, tudo de mais lindo na sua vida, um bracinho cheio de saudade, eu tô com muita saudade de você, coisa linda da minha vida. Eu tô com a mão na bunda da raiz, amor da minha vida, um beijo, você faz muita falta, a gente sente muita saudade, tamanho do mundo todo, papai do céu te deu um ano de vida, de muita felicidade, um ano de vida, mais um ano de vida, com muita felicidade, muita saúde, muito dinheiro, muito, muito, entregar aí, deixar uma sua vontade, um pedido é seu, tudo que você querer, entendeu? Porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é incrível, te amo, muito, 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 muito saudade, eu não vou ser especiosa, parabéns Deza, parabéns Deza, parabéns Deza, parabéns, tudo de bom Deza, tá fazendo muita falta aqui, mas voltando aos assuntos bons, meus parabéns, que Deus te abençoe, todas as melhores coisas do mundo, muitos amigos, muitos momentos bons, muitas conquistas, e obrigada por tudo, obrigada por todos os momentos bons, por tudo que você me ensinou, que você me ajudou a passar, e enfim, é isso, que a gente possa se ver logo, e que seu dia esteja sendo maravilhoso, que esteja sendo perfeito, ótimo, e você merece tudo de bom desse mundo. Beijo, te amo. Oi, amiga, trucou, tô aqui, no saguão da faculdade, passando vergonha e gravando esse vídeo, eu espero que fique muito bom, e que você ame muito, que você me ame, olha como meu ângulo tá ótimo, olha como meu cabelo tá ótimo, olha como tá tudo bom, enfim, tô passando só pra te dar um parabéns, desejar tudo, 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 acho que eu tô nervosa, tudo de bom, que o papai do céu te abençoe muito, que é isso, tô zoando, mas é pra dizer que você é uma pessoa muito especial, eu tenho pouco tempo pra falar, e eu gosto muito de falar, não sei se vocês sabem, minha boca tá sujando, tá comendo, é, mas é isso, você é uma pessoa muito especial, e a gente fala isso muitas vezes, o jeito que você me apresentou Jesus foi de um dos jeitos, de um dos jeitos que eu mais gosto, então, você só conseguiu desejar tudo de bom, muitas felicidades, beijo, e eu amo você. Já tô gravando. Um, dois, três e... Oi, Deza! Ai, não, desculpa, errei. Vai ficar assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.